Olá, agora começa a terceira parte da aula, que se chama falsos cognatos, palavras russas que se parecem com palavras em português, porém com um significado diferente. Nessa terceira parte vou falar das palavras que não são totalmente falsos cognatos, as palavras que em alguns significados coincidem com os significados de uma certa palavra em português, mas não completamente, ou seja, tem certos significados desta palavra em português que não são válidos para russo. Você pode achar essa aula nos links indicados aqui, caso for visitar o meu canal no YouTube, você deve acessar a lista de reprodução que se chama dicas e utilidades, e você vai encontrar todas as três partes nesta lista. Aliás, tem outros vídeos também nesta lista, com dicas e utilidades para aprender russo. Então, se você ler ou ouvir a palavra laço, em russo a palavra laço quer dizer somente laço de cowboy, mas não quer dizer o laço para cabelo. A palavra café em russo é usada para se referir a uma cafeteria, e não para café, como bebida. A palavra pasta. Então, pode ser alguma substância pastosa, como uma, vamos dizer, homenagem à cultura italiana. Às vezes, os espaguete, penne, essas coisas também, de uma forma generalizada, podem ser chamadas de pasta em russo, porém, ainda não é tão usual, mas pode acontecer de ser chamado de pasta. A coisa que não acontece em russo, que nunca pasta para papês, é chamada de pasta em russo. Existe outra palavra para pasta. Agora, a palavra tênis, na língua russa, quer dizer o jogo, o esporte, e nunca o calçado, o tênis esportivo. Se ouvir a palavra go-hospital, em russo, quer dizer um hospital, mas que é exclusivo para atendimento dos militares, e não para civis. Para civis tem outro nome. Então, essa aula é bem curtinha. Se você conhece outras palavras, por favor, deixe um comentário. Se você gostou desse vídeo, por favor, considere clicar na aprovação, que fica próximo ao vídeo. Ou também pode indicar na sua rede social, divulgar na sua rede social. Fico agradecida desde já, e convido a visitar meu canal, assistir outros vídeos, conhecer outras listas de produção, que eu acredito que vai encontrar muita coisa útil para que a aprendizagem de língua russa anda mais rápido, e que tenha qualidade o melhor possível. Então, até mais. Tchau.